Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui da minha fábrica maluca, louca de quebrar coisa pra fazer matéria-prima E bem-vindos a esse vídeo aqui É o seguinte galera, eu já tô com 40 mil Eu já posso comprar uma máquina nova e também eu já posso chamar um gerente novo Vou contratar um gerente, vamos ver como funciona Tá, peça 4, velocidade 1, energia 4 Tá, vamos ver se ele é bom Eu percebi que a velocidade dele já é menor que da outra, então não sei né Mas vou ver aqui, eu posso comprar uma máquina, vamos comprar uma máquina nova, 10 mil Cacete, é carinho Próximo é 17, dá pra comprar de novo, mas Caramba, mexedor Eu hein Vamos ver como funciona, eu vou colocar o mexedor aqui na frente Como vocês, eu esqueci de explicar É muito melhor você colocar a sua máquina, a esmagadora Aqui no final, ela finaliza melhor os produtos E como eu tô vendo, esse mexedor tá ótimo no lugar aqui Tá, meu Deus do céu, tô fazendo muita grana agora Eu já posso até comprar outra máquina se eu quiser, mas eu vou guardar agora Eu vou evoluir a fábrica Eu consigo 48 mil? Não Então, vou deixar ela 25 Ah, eu ganhei recompensa Recompensa diária, ganhei confirmado Então, voltando aqui, como eu tava falando E agora pra eu liberar o próximo é só 147 mil Que esse seria o próximo episódio, né, no caso Vamos deixar todas as nossas máquinas no 30 agora, né Vamos lá, 1, 2, 3, na... 30 Vai, 1, 2, 3, 4, 5 Vamos deixar todas evoluídas no 30 Para aumentar o nosso rendimento e fabricar mais produtos, né E a velocidade, eu também tô pensando em aumentar 25 Vou deixar 30 Beleza Olha onde que tá E como eu disse, clicar no comecinho é melhor, ó Olha lá a diferença do rendimento, ó Ó, clica Nossa, mano, meu dedo vai ficar dormente Mas vamos ver Tá, tá rendendo bastante Agora eu posso fazer o que mais? Posso tentar abrir mais um baú Pra ver se consigo mais uma máquina Mas eu percebi que eu não tenho espaço mais Então, talvez eu vou ter que fazer estratégia pra trocar Depois eu vou fazer isso E aí, galera, eu acabei de completar a missão Eu vou ganhar uma graninha extra 4 mil É, mais ou menos, né Mas vamos ver o que eu já posso evoluir aqui Eu tenho 30 Tivei fábrica, tá no nível 25 Pra evoluir mais 25, 71 mil Eu posso evoluir 25 Eu vou evoluir tudo Pra ver o que acontece Agora 1, 2, 3 e Que desgraça Ué Pou Ah, aumentou Eu desbloqueei matérias-primas novas Que interessante Interessante Agora eu posso usar outras modalidades Eu dei que um reset Uma forma de reset Agora tá fazendo madeira, ó Vamos ver como funciona Aí, eu descobri mais uma matéria-prima Faz sentido, faz sentido Porque madeira Tábua é madeira processada, né Aham Aí, ganhei Ó, que beleza, mano Ganhei uma grana extra Agora tem que juntar pra abrir esse aqui Que vai ser o próximo episódio Máquinas Hum Agora eu posso usar peças pra evoluir máquinas Interessante Vou usar nessa aqui Que é a que mais dá vantagem pra mim Ela tá evoluída É evoluídíssima Ué 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 Ah, se eu clicar na máquina Ah, galera Se eu clicar na máquina Eu posso reativar Sem a ajuda do cara Quando eu encher a barrinha amarela ali Eu vou lá e clico E eu mesmo Ó, missão feita E eu mesmo completo o negócio Aqui, ó Parou Cliquei e voltou Entendeu? Acabou a barrinha Você vai lá e clica E volta Mas então é isso, galera Se gostou do vídeo Segunda parte já gravada Deixa o like aí Que pra ajudar o canal É nóis Valeu Falou É nóis, mano E compartilha pra algum amigo seu, hein Eu tô vendo isso aí Você não tá compartilhando Pra ninguém nos atizate aí, ó Falou, galera É nóis